Se queres saber como vestir sempre bem, em qualquer ocasião, então este vídeo é para ti. Olá, olá e sejam muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no meu canal, não é verdade? E hoje eu decidi trazer para vocês algumas dicas infalivas de como estar sempre bem vestida. É verdade, malta, vou decidi trazer-vos dicas que resultam muito bem comigo e que mudam totalmente o meu look e são pequenos pormenores que nós pensamos, ah, não interessa, não vai fazer diferença, mas se calhar no fim irá fazer uma grande diferença e nós parecemos pessoas totalmente diferentes, com um outfitzinho diferente, com um look diferente e sempre prontos para arrasar. Portanto, se queres saber quais são as dicas, então continue a assistir este vídeo, mas antes de mais não te esqueça de colocar o teu gosto e subscrever o canal, que é muito importante, aqui para a evolução, para pertenceres também à família do YouTube, não é verdade? Então sim, agora vamos lá começar este vídeo. Primeira dica, muito básica, mas que resulta na perfeição, é colocar sempre um acessório no nosso outfit. Seja ele um brinco, seja ele um colar, seja ele uma pulseira, seja ele um relógio, seja ele... Muitos anéis nos nossos dedinhos, não é verdade? Um acessório é imprescindível, tem a capacidade de transformar logo um outfit simples num outfit super arranjado. Conseguimos transformá-lo, conseguimos parecer que estamos muito mais elegantes, porque de certo modo o acessório certo irá transformar o nosso look muito mais girly, estão a ver? Muito mais fashion. É sempre um truque infalível que resulta na perfeição. Podemos escolher um brinco que simplesmente realça a cor do nosso outfit. Por exemplo, vestimos um outfit assim com uma t-shirt que tem assim um rosa ou um lilás, whatever. Colocamos assim uns brincos diferentes ou uns brincos dourados que realmente realçam o vosso outfit. Ou um brinco assim que vai buscar assim o lilás ou a cor de rosa da t-shirt. Ter aquele certo pandã, sabem? Irá ajudar-nos muito a construir os nossos outfits e aparecemos muito mais elegantes de certo modo e parecer sempre que estamos super bem e a vestir sempre super bem. Complementa na perfeição e ajuda-nos imenso a construir outfits assim muito mais arranjados e mais bonitos. No caso, por exemplo, dos looks monocromáticos. Imaginem que vocês colocam então um outfit todo preto e querem assim os acessórios cheiros para realçar, por exemplo, que podem colocar assim um brinco vermelho ou um brinco de cor de rosa, que estamos agora no verão, não é? Ou um brinco amarelo. Depende muito, malta. Podem colocar, por exemplo, também um acessório dourado assim, um colar, aqueles colares assim mais compridos assim, caso se tenham um corte em V. Torna logo o vosso outfit muito mais elegante e, de certo modo, automaticamente irão estar muito mais bem vestidas com um simples acessório que irá transformar o vosso look. Claro que os cintos também são aquele acessório bem básico que também tem capacidade de transformar o nosso look, porque imaginem, nós estamos com umas calças de cintura subidas, e são ligeiramente mais largas e então o que nós fazemos é colocar o cinto certo que irá, para além de apertar as nossas calças que estão ligeiramente largas ou não, mesmo que não sejam largas, malta, isto aqui é um truque muito básico e é um truque que transforma logo o vosso outfit e parece logo que estão super bem vestidas. Colocam um cinto assim mais dourado, com promenores, ou um cinto assim tipo daquele material ráfia, sabem que é muito apropriado agora para o verão, que fica super bem, do género de palha. Portanto, eu gosto muito de ver cintos em qualquer altura do ano, principalmente no verão gosto muito de adequar os cintos de ráfia com outfits brancos, com vestidos brancos, colocar na cintura, mas de facto, colocámos um cinto é imprescindível em qualquer outfit, seja ele calça, seja ele vestido, seja ele uns calções subidos, eu gosto imenso de ver, portanto, ajuda-nos muito a parecer mais bem vestidas, mais arranjadas e sucessivamente vamos sentir-nos muito mais fashion, muito mais maravilhosas, que é isso que nós queremos e portanto, colocamos acessórios para transformar o nosso outfit. A segunda dica que eu tenho para vocês não é nada mais, é nada menos do que investirem sempre em calças, em saias, em calções de cintura subida. Para além de salientar o nosso corpo, vai fazer com que parecermos mais elegantes, mais altas e sucessivamente muito mais bem vestidas. As calças de cintura subida, ou as calções, ou whatever, escolham sempre cintura subida porque tornam logo um look mais arranjado, mais sofisticado, tornando-se indispensável no nosso armário, porque de facto, o que nos salienta é sempre aquela cinturazinha subida e de facto, eu acho que é imprescindível no nosso armário termos, assim, estes truques bem básicos de peças que vão realmente fazer com que nos sintamos melhor e sucessivamente vão fazer com que nos vistamos sempre bem. Imagina, umas calças de gangue de cintura subida com top preto, assim, meio que justinho, dá logo para parecer. Estamos bem vestidas, há peças muito simples que transformam logo o nosso outfit. Vamos facilitar nesse processo e investir em peças de cintura subida, calças, saias, calções, é sempre o essencial. Calças da alfeitaria de cintura subida são o máximo, são incríveis, ficam simplesmente fantásticos. Sem dúvida alguma que até é apenas um body e uma calça da alfeitaria de cintura subida fica esplêndido e ao mesmo tempo ajuda-nos muito a construir vários outfits. Para a terceira dica, eu não tenho nada mais e nada menos do que investirem numa mala de gira, malta, diferente, que vocês identifiquem com ela, que saibam que vão dar realmente uso e que vai ser aquela mala quando não sabem o que levar, lembram-se para aquela mala, está sempre tudo bem, fica sempre bem com todo o outfit. Eu investiria, se calhar, numa mala assim meio que diferente, assim, uma mala com algum padrão, uma mala que realmente destaque no vosso outfit e é tipo o complemento fundamental que irá ficar bem em qualquer outfit. Seja ela com taxas, seja ela com promenores dourados, com promenores prateados, com uma corrente, sem corrente, com alças amarelas, whatever, malta, o que vocês quiserem, mas investir numa mala que realmente destaque no vosso armário, que realmente vá combinar basicamente com todas as peças que vocês têm no vosso armário e o preto é sempre imprescindível, fica sempre bem com tudo, portanto, quem não tem assim uma mala de diferente tona, que destaque e investir numa cor básica, porque é sempre um truque muito fácil para termos aquela mala que é diferente, mas ao mesmo tempo tem uma cor que combina com tudo e todos os promenores que ela tem apenas realçam o outfit. A mala é uma coisa que é um acessório imprescindível hoje em dia e nós todas conseguimos, por exemplo, combinar a mala com o sapato, estão percebendo? Tipo, eu acho que nós conseguimos combinar com alguma coisa e, portanto, torna-se muito fácil termos a mala certa para combinar aqueles outfits todos, porque há pessoas que não gostam de investir muito em malas, então investem numa, mas pelo menos que investam numa que tem uma cor básica e que seja assim, uma make diferentona para realmente sabermos que vai combinar com tudo. Quando eu me refiro a ser diferente não tem que ter assim muitos acessórios ou muitas coisinhas que tornem cada mala cansativa. Mesmo o formato da mala que se destaca, por exemplo, uma mala mais quadradinha, que combina realmente com tudo, que se destaca no vosso armário, se vocês tiverem alguma dúvida da mala que eu estou a falar, por exemplo, estou a falar da minha preta que eu costumo usar, que por acaso, no último vídeo que saiu, foi as malas que nós todas devemos ter e então está lá as malas que eu acho que tu também deves ter e é dessas malas que eu me refiro, portanto, passa por lá se tens alguma dúvida e agora sim, vamos passar então à próxima dica. A quarta dica para nos vestirmos sempre bem não é nada mais e nada menos do que investirem num blazer. Eu acho que o blazer é algo imprescindível para nos vestirmos sempre bem, nós temos de estar com calças de ganga, com t-shirts, tops, com qualquer coisa, colocamos um blazer e estamos ready to go. O blazer é aquele toque sofisticado, aquele toque elegante, eu gosto imensos de blazer, gosto de blazers mais curtos, gosto de blazers mais compridos, gosto de blazers com padrão, acho que todo o tipo de blazer se adequa perfeitamente a qualquer ocasião, vocês podem optar por blazers com padrão, porque de facto o blazer com padrão é um blazer que se destaca na perfeição, porque vocês podem colocar cores monocromáticas, como vestir em cor toda de preto, ou toda de beige, ou toda de branco, colocam um blazer com umas flores, um blazer leopardo, um blazer totalmente diferente que vai se destacar totalmente naquele outfit e aquele outfit vai ter logo um toque bem vestido. Vai mesmo parecer que vocês estão muito bem vestidas, muito mais arranjadas e não vai ser tipo um toque cansativo ou um toque que vai destoar muito o vosso outfit, não. Vai dar um toque especial que vocês precisam no vosso outfit, sem dúvida alguma. Para mim é imprescindível ter um blazer, porque faz totalmente a diferença no nosso armário. Eu acho que quem não tem cores básicas como branco, como preto, como beige, eu acho que deveria começar por aí, porque de facto investir no blazer é aquela coisa que dá logo um toque especial e faz com que estejamos sempre bem vestidas. Portanto, se não têm as cores básicas, digamos, comecem pelas cores básicas e então depois sucessivamente invistam nos padrões para realmente realçar no vosso outfit. Um blazer branco para agora, para esta estação de verão é ótima, combina com tudo, fica super bem, é super prático, é um casaco que vocês levam sempre e que usam e abusam, ficam bem com qualquer outfit e torna logo o nosso look muito mais bem vestido e nós vamos servir muito mais bonitas. Para a 5ª dica, eu não tenho nada mais ou nada menos do que, malta, investirem num bons óculos. Quando eu te falo em óculos, falo em óculos de sol, refiro-me muito àqueles óculos assim meio diferentões, aqueles óculos tipo assim que vocês gostem mais, mas não tenham medo de investir num óculos que realmente vá vestir bem no vosso outfit, vá transformar o vosso outfit. Posso até perguntar super simples, mas os óculos vão logo fazer com que vocês estejam bem vestidas. É um acessório imprescindível, vocês tanto podem colocar uns óculos assim mais gatinho, como aqueles óculos assim mais mosca, vocês é que escolhem realmente aquilo que querem transformar o vosso outfit. Mas de todo, eu acho que uns óculos assim bem diferentões transformam logo o vosso look, seja um formato qualquer, mas um formato diferente, sabe? Dá logo um toque especial. Não precisa de ser de marca propriamente, malta. Eu acho que até é a primeira marca que tem óculos diferentes, que se calhar eu não vou dar, por exemplo, 100 euros ou 300 euros para uns óculos, que eu sei perfeitamente que não vou usar muito, mas posso comprar, por exemplo, na Primark, na Parfois, óculos assim mais diferentes, que eu sei que realmente vou usar naquela altura, porque acho que fica bem, estão a perceber? Mas claro, quem sabe que vai usar e abusar e realmente merece o dinheiro, invistam-me uns óculos bons, uns óculos diferentes, uns óculos que marquem a vossa cara, que vocês cheguem e digam logo, uau, nem olhem para a vossa roupa, olhem logo para vocês e digam assim, uau, amazing, estás incrível. Estão a perceber? É isso. Eu não prescindo, eu acho que os óculos da marca logo a diferença, dá super estilo. Sem dúvida alguma que não precisa de combinar bem com o vosso outfit, basta de coar-se à vossa face. Estão a perceber? Tipo, salientar a vossa face, fazer com que se sintam muito mais confiantes, mais bonitas e sucessivamente vão estar muito mais bem vestidas, do que se não tivessem os vossos óculos de sol. E pronto, malta, chegámos ao fim de mais um vídeo. Eu trouxe-vos este vídeo, mas não quero dizer que vocês tenham que gastar muito dinheiro, ok? Eu trouxe-vos apenas dicas bem básicas que basta simplesmente investirmos naquilo que nos faz sentir realmente bonitas e que acham que vão mesmo mudar o vosso estilo e que apenas ajudem a salientar. Eu hoje trouxe-vos apenas 5 dicas, mas caso queiram, numa segunda parte deste vídeo, apenas deixem nos comentários que eu claramente irei trazer mais 5, 6, 7 dicas de como se vestirem bem. Isto foram apenas 5 dicas bem básicas que eu realmente acho que transformam o meu outfit, como também vão transformar o teu. Portanto, todas as dicas que eu te dou são que elas que eu utilizo para mim e que resultam, portanto, em testado. Eu testei as dicas, estão a perceber? E pronto, espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso gosto e nos vemos no próximo vídeo. Bye!